Oi! Quer aprender a fazer uma alça linda e muito fácil de fazer? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar a fazer essa alça maravilhosa, trabalhada e deixa a sua bolsa aí lindíssima. Então, já pega aí, ó, você vai precisar de quatro miçangas de madeira pra você produzir as suas alças, porque a bolsa vai duas alças e em cada alça vai duas miçangas em cada alça. Então, você vai precisar de barbante número seis, quatro pérolas, quatro miçangas de madeira e uma agulha três e meio, tá bom? Vou usar aqui o verde músico da textil piratinica. Então, você vai iniciar a sua alça fazendo uma laçada inicial e você vai fazer uma, duas correntinhas. Volte aqui na primeira correntinha e faça um ponto baixo. Você vai virar o seu trabalho e vai vir aqui, ó, nessa alcinha aqui, ó, da primeira correntinha. Tá vendo? Só que você vai vir aqui por trás, ó, e vai fazer um ponto baixo. E agora, você tira junto. Volta aqui, ó, vira o seu trabalho e aqui você já vai pegar, ó, duas alcinhas, tá? Duas alcinhas. Tira e fica com duas na agulha e agora tira tudo junto. Agora, você vem, vira de novo e vai pegar novamente aqui, ó, duas alcinhas desse lado. Pegou as duas alcinhas, você vai tirar duas, ficar com duas na agulha. Gira novamente. E o segredo da alça é só esse, você vai fazer esse movimento. Sempre que você tiver com as duas na agulha, você vai tirar, aí você vai girar e voltar aqui e pegar as duas do outro lado. E aqui, você vai seguir fazer mais ou menos, aí, uns 60, 65 centímetros de cordão nesse movimento aqui, ó. Fez aqui 66 centímetros desse cordãozinho aqui. Aqui, a gente vai cortar. E puxar aqui, ó. Agora, a gente só coloca a bola. Deixa um pedacinho aqui, ó, pra você fazer o nozinho. Aqui, você, eu tô mostrando como é que fica, mas é interessante você já colocar na bolsa. Né? Porque ela vai ficar na bolsa. Quando você for colocar na bolsa, você desmancha o nozinho, passa. Tira a miçanga, passa ela. E assim... Fica essa alça lindíssima. Se você gostou, já curte, salva, comenta pra não perder, tá bom? Me segue pra mais dicas. Tchau.